A gata enganou, eu me ensino aqui, a gata enganou Chega a hora, a gente sai lá o carro, você vai lá com o mundo, vai? Aonde? Lá na Juliana, lá, deixar o carro pra ela Agora eu em dois bem, também vou fazer com ela Agora eu em dois bem, também vou fazer com ela A rocha nela, a rocha, a rocha nela, a rocha nela